A síndrome do túnel do carpo é uma questão muito frequente nos consultórios de medicina do trabalho no Brasil e é causa de muitos afastamentos de todas as empresas no Brasil. A síndrome do túnel do carpo é a compressão do nervo mediano, uma causa bastante frequente no Brasil, que tem, na maioria das vezes, causa idiopática, ou seja, sem um motivo específico e aparente. Algumas questões podem estar relacionadas e corroborarem para a síndrome do túnel do carpo, por exemplo, o esforço repetitivo no trabalho, quando causada de maneira laboral, é a principal causa. Mas a diabetes, o hipotireoidismo, a gota, a amiloidose e a artrite reumatoide podem ser doenças que estão relacionadas à síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo ocorre muito mais frequente nas mulheres, na faixa etária entre 40 e 60 anos, e mais comum ainda entre os 50 e 59 anos. Há uma frequência, alguns estudos falam sobre a hereditariedade, ou seja, mulheres que tiveram síndrome do túnel do carpo, ou as mães deixam mais frequente, aumentam a chance de que suas filhas tenham síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, então, é uma questão que precisa ser comentada, ser compartilhada, ter esse conhecimento compartilhado com as empresas e com os funcionários das organizações aqui no Brasil. Para o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, usa-se o exame clínico, ou seja, a história que o paciente traz ao médico, que pode ser o ortopedista, o médico do trabalho, às vezes até o neurologista, o médico da família, e o exame clínico. E a história geralmente é dormência em ambos os punhos, que piora à noite, no início da manhã. Essa é a queixa mais comum. E que ao exame físico, apresenta alguns testes positivos. Então, o principal para se fazer o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo é a história que o paciente apresenta com o exame físico. De maneira geral, praticamente todas as doenças têm como principal característica o diagnóstico clínico, ou seja, a clínica é e sempre será soberana e mais importante. Alguns exames podem ajudar, principalmente quando a gente fala de doença relacionada ao trabalho, que é o caso da eletroneuromiografia. Este exame pode ajudar a corroborar, a fechar um diagnóstico. O que a gente fala a favor aqui, no caso das doenças da síndrome do túnel do carpo relacionada ao trabalho, ou seja, causada ou agravada por conta do trabalho, é que a empresa envolva o médico do trabalho para reconhecer o ambiente, analisar a parte ergonômica do trabalho e identificar se há ou não o esforço, o trabalho repetitivo. Principalmente dos músculos flexores, dos tendões dos músculos flexores do antebraço. Por exemplo, um exemplo que a gente dá aqui para ficar bem mais fácil para o entendimento da síndrome do túnel do carpo, é naqueles profissionais que tiram leite de vaca. Ou seja, esse movimento aqui, de maneira repetitiva, pode ser um dos motivos, uma causa, o causador da síndrome do túnel do carpo. E é um exemplo que fica bastante prático aqui para que você que está assistindo esse vídeo entenda. O mais importante é que se houver dor no punho, no antebraço, na mão ou nos dois antebraços, nos punhos e nas mãos, que você imediatamente procure o médico do trabalho para que seja feito o diagnóstico. Fechado, então, o diagnóstico clínico e o médico do trabalho deve sempre ir até o local de trabalho, reconhecer, voltar ao ambiente de trabalho para identificar se há o esforço repetitivo. Porque há a chance, se houver, há a chance de mais casos de síndrome do túnel do carpo naquele local de trabalho. A síndrome do túnel do carpo, ela tem o tratamento que pode ser clínico ou cirúrgico. E aí vai depender de caso a caso da avaliação do médico do trabalho e, principalmente, do ortopiquista. Você que está assistindo esse vídeo agora, quer saber um pouco mais da síndrome do túnel do carpo, quer fazer um questionamento sobre outra doença relacionada ou não ao trabalho, mande uma mensagem agora no 999-174120 ou pelo e-mail no contato.com.br. Pode usar ainda o LinkedIn, o Instagram ou aqui em qualquer vídeo do nosso canal no YouTube. Pode fazer o seu comentário que nós sempre vamos responder. Se sua dúvida, seu comentário for interessante, nós vamos produzir um vídeo exclusivo para você. Muito obrigado!